Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e eu tô aqui dispensando de ter pra vocês uma comparação entre Resident Evil 4 Remake e o Resident Evil 4 Original Sobre duas cenas muito importantes e sobre dois personagens muito importantes do jogo que são o Salazar e o Krauser, né? Você já tá vendo aí na tela o novo Salazar que eu vou ser sincero, eu achei meio feio, tudo bem que é pra ele ser feio, tá? Mas o que eu quero dizer é que essa mudança no design, eu não sei, a gente tá vendo muito pouca coisa ainda, né? Não tem uma coisa mais concreta, ele ficou assim com uma cara mais de velho do que com uma cara de criança nesse, né? Ele é uma combinação, ele é uma criança velha, meio que pra ser isso no mundo do Resident Evil ali, né? Eu não sei, eu acho que o original eu gostei mais dele, eu achei ele mais creepy, mais tenebroso e mais estranho O novo eu achei ele só mais feio, sabe? Ele também ainda tá na mesma vibe, né? De ser diferente, ser uma coisa diferente, ser uma coisa esquisita Mas eu não sei, eu tô gostando mais do design original, ele tá bem parecido Só que a cabeça e o rosto me incomodou um pouco ali, vou ser sincero Mas de resto tá bem legal, a comparação tá bem boa E agora vamos pra melhor comparação que é entre o Krauser, cara O Krauser, né? Pô, um dos chefões icônicos aí do primeiro jogo, do Resident Evil 4 original E cara, ele tá diferente no sentido de que a luta, essa luta pelo menos com o Krauser no Resident Evil 4 original É um quick time event gigante, né? Você só vai apertando os botões ali, vai aparecendo a cena maravilhinda ali que eles fizeram, né? E já nesse, no Resident Evil 4 remake, não vai ser, né? Você vai ter que ir lá e dar porrada de faca mesmo Briga na faca com o Krauser E isso eu já achei uma mudança bem legal Porque, né? Quick time event meio que caiu em desuso hoje em dia, né? Já é uma coisa bastante criticada Então é muito mais legal você ter que ir pra cima Ter que dar a facada, ter que dar o pairing na hora certa Acho que combina muito mais com o estilo de jogo que a gente tem hoje em dia Dos próprios Resident Evil que mudaram até essa própria mecânica que eles têm, né? Mas, de resto, tá bem legal O gráfico tá muito bom e tá muito fiel ao original O que eu achei bem da hora O Krauser praticamente não mudaram, né, cara? É praticamente o mesmo cara que era lá do Resident Evil 4 original A grande mudança realmente tá no estilo de combate, né? Que agora, em vez de ser quick time event Vai ser um combate mais ação, mais ativo, né? Mas é isso aí Essas são as duas comparações que eu tinha pra trazer pra vocês Deixa aí nos comentários o que vocês acharam Gostaram ou não gostaram Quero saber a opinião de vocês Também não esquece de deixar aquele joinha maroto Pra ajudar aqui na divulgação Não esquece de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal Clicar no sininho e acompanhar Todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí